1, 2, 3 Visita ilustre aqui, ó, doutor Mário Berlini e João Vicente, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador pra arrumar a parecida pra nós, dar o escadão, uma parecida inteira aí pra você, Romeiro, que vem aqui e ter um passeio agradável. João, o que a gente tem pra arrumar a parecida pra Romeiro aí? Nós temos que arrumar muito, porque aponta um ponto turístico que o Poder Público fez nos últimos 40 anos, um ponto acolhedor, um ponto que dá pra o Romeiro fazer a sua visita. Não tem, só a Nossa Senhora que o Gilmar Pina trouxe pra nós aqui como doação e eu dei uma força pra ele pra colocar a Nossa Senhora de Aço Inox em pé. Tá lá funcionando, tá lá em pé, graças a Deus, com a ajuda dos amigos e dos colaboradores que tá... Os parceiros, né? Os parceiros, que ajudaram a erguer Nossa Senhora. Então, um ponto turístico foi criado por um artista plástico que veio de fora pra fazer na nossa cidade. Então, nós temos muito projeto, muita coisa na cabeça. Eu ando pela cidade inteira, ando por aí, conheço bem todos os problemas, todas as soluções pra poder melhorar a nossa cidade e novos investimentos também. Então, por causa desse conhecimento, a gente tá bem afinado com a população, tem conhecimento, trocando ideia. E vamos botar pra frente esse conhecimento a partir do ano que vem. É isso aí. E o escadão lá, abandonado? Então, aquele escadão, a gente tem que fazer um projeto bonito lá. Por que não? Porque o escadão tá no meio das duas maiores igrejas importantes da nossa cidade. A Basílica Velha e a Basílica Nova. É uma ligação entre as duas basílicas. E não pode ficar daquele jeito abandonado, cheio de mato, cheio de infraestrutura, sem limpeza, né? Então, é um ponto turístico. É as duas igrejas mais importantes da nossa cidade. É o centro, né? É o centro da cidade. Então, temos que fazer um investimento, bolar alguma coisa lá, e montar uma parceria, ou conseguir. Eu tenho tido contato em São Paulo com vários deputados, com várias secretarias. Pra trazer recursos, é importante. Inclusive, quinta-feira, tô de volta de novo. E eu sou do republicano. E o governador nosso também é do republicano. Então, temos grandes chances, grandes contatos. E, provavelmente, a gente vai fazer o melhor pra Aparecida no futuro. Tenho certeza disso, que eu sei que você gosta muito de Aparecida, vejo você na processão, vejo você em cavalaria, 50 anos. Então, não tenho dúvida que vocês dois aí, parceiros nossos aí, vai fazer o possível, né? Claro que a gente sabe as dificuldades, tudo tem dificuldade. A gente sabe que vão fazer o possível aí, em quatro anos, pra melhorar. Porque os caras dão nem o básico que tá sendo feito, né? Tá abandonadíssimo, né? Nos últimos anos aí, então... É, pra você ver, eu participo bastante coisa das comunidades, das festas. São Benedito é a segunda maior festa de Aparecida. Verdade. Antigamente era só de famílias de Aparecida tradicional. Hoje não, hoje é uma festa pro turista religioso que vem. E nós fazemos parte do circuito religioso, né? Temos as cidades vizinhas, o Santuário de São Benedito, em Lorena, Canção Nova, em Cachoeira Paulista, a renovação carismática, em Canas, Aparecida e Frei Galvão, em Goratinguetá. Então é muito importante esse eixo nosso aqui, além de ser bem localizado. Há 40 minutos de Campos do Jordão, duas horas do Circuito das Águas, Minas Gerais, três horas do Rio de Janeiro, duas horas da capital do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, duas horas do litoral norte, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Paraty. Então aqui é referência pra gente poder fazer essas visitas e é o lugar mais barato do mundo, Aparecida. Onde você se hospeda mais barato, faz as suas refeições também e o lugar de compras. É tudo mais barato, é o lugar mais barato do mundo, eu sempre falo isso. Tarde, tudo bem? Isso é a população, a população que você vê. Isso, é verdade. Então a gente é bem relacionado, tem boas intenções e... Quer governar pro povo, né? A verdade é essa, né? Com certeza, tem que participar, tem que fazer governo participativo, né? Isso mesmo. Doutor, e... a gente já é parceiro no projeto, né? Você correria aí, né? É, tudo bem. Os dois anos aí. Pré-candidato a vereador. E aí? Fala aqui pro povo aqui. O João fez o convite pra gente aí. A gente tem o nosso projeto social aí, Corrente do Bem, né? A gente ficou muito querido na cidade, muito conhecido, o João fez esse convite pra gente aí. E a gente tá aí pra somar, ajudar o João aí, né? Se Deus quiser, o João vai ser eleito aí. Vai levar alguns vereadores com ele e tamo na luta aí. Doutor Belino é parceiro nosso, pré-candidato a vereador, tá na nossa cidade há muito tempo. E a cidade de Aparecida é bem acolhedora e recebeu de braços abertos. É um excelente profissional e nós montamos uma chapa muito boa no Republicano. Então estamos com a equipe ótima, trabalhar em conjunto. É isso aí. Pessoal, só agradeço. Tamo junto e vamos trabalhar aí pra gente conseguir, né? É nóis. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.